Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o episódio de número 59 da nossa série do Minecraft. Este vai ser um episódio bastante curto, vamos aqui ser bastante breves, e pelo meu tom de voz, vocês já devem ter percebido que não vai ser aí um assunto muito agradável. E se estão escutando o barulho aí, foi só eu começar essa gravação aí, e alguém aqui perto ligou alguma máquina e está fazendo um barulho, mas tudo bem. O assunto de hoje, desse episódio, é o Game Pass, que eu vou falar sobre um descontentamento que eu tive a respeito do Game Pass. Aqui nós temos, olha aqui, ele está dizendo que aqui estou eu, aqui no reflexo, ele diz que eu tenho que estar online, então ele disse aqui que eu estou offline. Vejamos aqui, se eu entrar aqui na minha conta, aqui diz que eu estou offline. Se eu tentar entrar aqui, vejamos aqui, ele vai tentar buscar a conexão e não vai conseguir fazer a conexão. Olha aqui, vamos aguardar. Enquanto isso, vocês escutem aí o barulho aí que algum morador aqui está fazendo. É um absurdo, estava um silêncio sepulcral aqui, foi só eu começar a gravação e alguém ligou uma máquina aí. Mas olha só, não está funcionando, ok? Então, a princípio eu estou desconectado da internet, vamos ver aqui a conexão, como é que está. Aqui, olha, aqui diz que eu estou conectado. Vamos testar aqui a minha conexão com a rede. Aqui, vamos ver aqui, vamos tentar virar aqui. Então, aqui diz que eu estou conectado com a internet. Então, por que razão ele não consegue me conectar ali? Vamos voltar aqui. Então, olha que eu estou na conexão com o fio. Então, agora, se eu tentar aqui, vejamos, fazer um teste aqui sobre as estatísticas de rede. Pronto, finalmente aí o colega resolveu parar com aquele barulho lá. Finalmente. Olha aqui, olha. Então, eu não consigo aqui nem mesmo ter aqui as estatísticas de conexão. Isso significa que eu estou desconectado com o servidor do Game Pass. Olha aqui, você precisa estar online para verificar as estatísticas de rede. Então, ele disse aqui que para o Game Pass eu estou desconectado. E aí, pessoal? Por que será? Porque eu estou conectado com a internet, mas não tenho acesso aqui ao Game Pass. Vamos ver aqui. Olha lá. Vamos tentar jogar aqui. Então, ele está dizendo que eu tenho que fazer a validação pelo Game Pass. E aí, então, já era, dançou. Vamos ver aqui. Olha só. Aqui eu tenho os games. E aqui ele fala quais são os games que estão instalados aqui pelo próprio Game Pass. Então, o Minecraft está pelo Game Pass. O Força, o Horizon 4 está pelo Game Pass. O Dungeons, vamos ver aqui. Vamos ver aqui a lista. Por que ele não está mostrando? Porque tem mais jogos aqui. Por que ele não está mostrando? Vamos ver aqui. Pronto. Agora sim. Vejamos aqui. Olha só, pessoal. O que está acontecendo aqui. Vejamos. O jogo, o Doom aqui, ele diz que ele não está instalado pelo Game Pass. Mas não é isso, pessoal. Eu instalei ele pelo Game Pass. Então, eu pude jogar o Doom, mas agora ele não está mais disponível. Se eu tentar entrar aqui, ele está dizendo que eu não tenho esse jogo. Vamos fechar aqui. Então, isso daqui foi também uma outra decepção que eu tive com o Game Pass, porque eu investi muitas horas jogando o Doom, e simplesmente acabou o contrato com o Game Pass, agora não pode mais jogar. Então, você não tem certeza. Então, eu jogo o Força Horizon, eu jogo o Minecraft, o Dungeons, mas a qualquer hora o contrato pode acabar. Agora, o FIFA aqui é o jogo que eu tenho a licença dele, porque ele veio aqui junto com o console. Mas eu não gosto desse jogo aqui. Eu nunca joguei. Eu tenho a licença aqui, mas não curto. E de fato mesmo, nunca joguei. A única vez que eu liguei esse jogo foi quando eu instalei. Depois, nunca mais. Esse, o Lego aqui, também foi outro que tinha o contrato com o Game Pass, depois parou, não tem mais. Então, é uma grande pena, realmente. Você investe tempo num jogo, e depois cai o contrato. Mas aqui, você vai tentar o Dungeons. Ele vai dizer que eu tenho que estar conectado com o servidor. Só que aí que está, se eu tento entrar aqui, na minha conta aqui, ele diz que eu estou offline. Ali está. Estou offline. Então, não tem como jogar. Então, pessoal, esse... O que aconteceu aqui? O que foi que eu apertei? Vamos cancelar aqui. Então, pessoal, esse lance do Game Pass, ele é interessante. Não vou dizer que é ruim, não. E também não é caro. Você pode testar vários jogos aí. Mas o chato é isso, pessoal. Dá problema aqui no servidor. E o que eu percebi? Que de vez em quando dá esse problema mesmo. Hoje é quinta-feira. Eu estou desde domingo sem poder jogar com regularidade. Desde domingo até hoje, a conexão com o servidor volta de vez em quando, mas depois cai. Então, geralmente, eu consigo jogar depois das onze horas da noite. Onze e meia. É bem tarde mesmo. Mas durante o dia, esquece. Não dá para jogar. Ao mesmo tempo em que eu fico, às vezes, um mês sem ter nenhuma queda. Funcionando normalmente. É algo meio que imprevisível. Eu não sei qual seria a origem desse problema. O Thiago, lá na casa dele, ele nunca teve esse problema de queda. Então, eu imagino que seja, talvez, algum problema com algum tronco ou algum ramal na conexão aqui com o meu ponto de acesso. Talvez o próprio console se encarregue de verificar a conexão. E se a conexão não está boa, ele não permite aqui fazer o login, acessar a conta. Talvez seja isso. Ele requer uma conexão muito boa. Mas eu estou conseguindo acessar a internet aqui. Então, o meu provedor de internet está funcionando aqui. Mas deve ser algum problema em algum canal, em algum tronco, em algum ramal da conexão. Mas é uma pena. Então, se você vai acessar seus jogos por meio do Game Pass, tenha isso em mente. Que, dependendo de onde você mora, você pode ficar algum tempo sem poder jogar nada. Eu mesmo estou, desde domingo de manhã, praticamente sem poder jogar. De domingo até agora, eu consegui jogar, talvez, acho que menos de uma hora. Uma ou duas horas. Que foi quando, os breves momentos em que eu consegui a conexão. E ontem, ontem, dez para meia-noite, eu consegui conectar. E eu joguei por uma meia-hora. Aí, depois, caiu a conexão. E voltou a dar essa mensagem aqui. Aí, desde então, eu estou aqui sem conexão com o servidor do Game Pass. Então, fica aí uma crítica. De repente, se você curte muito o jogo, vai ousar demais. Vale a pena, de repente, pegar a licença, comprar licença para não ficar sem conexão. Porque, realmente, é muito desagradável. E eu já tive esse problema várias vezes. Eu tenho esse console há um ano e três meses. E eu já tive esse problema várias e várias vezes. Foi até por esse motivo que eu desisti de fazer a conexão via Wi-Fi. E passei a fazer a conexão com o fio. E esse lance aqui, o de mudar para offline, aqui, não funciona. Eu tentei fazer isso daqui. Pelo menos, quando eu tentei, não deu certo. Então, pessoal, fica aí a dica para quem está pensando em contratar o serviço Game Pass. Até mais, meus amigos. Tchau.